Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o cantor e compositor mineiro Marco César e estou passando aqui para falar dessa grande revista, a revista O Mundo do Cinema, a qual eu tenho a honra e o privilégio de estar nela pela sexta vez. A revista O Mundo do Cinema, sempre apoiando os artistas. Nossa Rainha Cauta, Virginia Lui, Eliane Camargo. Eu quero aproveitar e deixar aqui uma mensagem para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que pareça impossível, sempre persista, insista. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Nosso eterno entrapalhão Zacaria. E desde já quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigão Carlos Dias, a Elza, o eterno atrapalhão da Adé Santana, Carlos Dias. Deixar um abraço também para a nossa Rainha Cauta, Virginia Lui, sempre com esse sorrisão encantador, cantor Silvio Brito. Essa é a revista O Mundo do Cinema, sempre apoiando os artistas. Um abração. E essa é a história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito à sombra de um dragão.